Ah, Jason Andrew Smith Aquele iluane convosco, jovem doce, quem fala a verdade Quando vê o outro a passar uma vida põe-le-la Não pode perseguir vida dos outros Nascer de amuletra, como o homem Mas moleque é o Agora, Jackson, eu vou falar a minha verdade Para o todes nega que tá me perseguindo atrás Saberam, eu estou enxando de ouro Então, falar a minha verdade é assim Todes nega, os músicos têm que saber ele no ano A minha vida eu rastei Tomei banho num rio que tinha meninques fatos Bebei água do rio Agora eu tô a beber água, menina, eu que tô a querer Não tô a xingar Agora que a minha vida mudou, bro Não trata a minha vida, bro Essa cena é vez de vez, bro Cê morreu as suas cobras, a culpa não é minha Não me põe, tentei você quando vem vizinha Passar com cenas de frente Não pode perseguir atrás, bro Cê não gosta, sucesso dele vai ficar de dormir Cê não gosta da minha life Vai em casa de dormir, bro Cê não me põe Cê não funciona, eu sou que você pode Não me mata, não me põe, não toque-se, você, você Agora, meu DJ, é hora de falar teu nome Para todo o povo lhe conhecer E saber da canada, você é um puto de ouro Fala teu nome, DJ De verdade, não mentiu, puto, você é de ouro Chorra, em 2005 eu chorava esse velho Tchau, tchau Tchau